Cheguei em casa. Obrigado, meu Deus. Minha casa é linda, né, família? Meu apartamento. Sonhei muito com isso. Uma vista maravilhosa. Deus é bom, entendeu? Vocês têm um sonho aí? Nunca desista do sonho de vocês, família. Tá vendo? Olha o tamanho do mundão. Tem muita coisa ainda que não conhece, que está por vir. É só ter muita fé. Entendeu? Correr atrás, né? Aquele jeitão. Gratidão, meu Deus. Vem vai. Vem voa. Vem voa. Pois nem vai transar. E essa tendo com você também. Vem voa. Vem voa. Aê. Toma. Gordinho de prata Fica chefe Fuxo Combina sim Você vai ver esse story Aí família Gordinho não combina com prata Não fica chefão também Tira a mão Você é louco Nossa Você é louco Se fosse Se ainda fosse maior Vão pegar isso aqui E fosse cravejado Não Aí já não é prata Aí é mais Se tem 20 como 20 Se tem 10 como na cama Bom dia minha família Aí tô querendo viajar Tá ligado Querendo viajar A vó não tá com Queria eu e mais uma bebezinha No papo Pegar um avião agora E ir lá pro Nordeste Só sonho mesmo Ora E agora E aí Tchau E aí E aí Tchau.